Vamos lá! A casa é sua! Segundas intenções Do ITVC Maravilha, maravilha! Olha, hoje ocorre aí no dia a dia do casal as prioridades mudam de foco assim o tempo que no início do namoro era devotado a conquista a descoberta do prazer mútuo passa a ser administrado aí de outra forma, certo Tati? Pois é, acontece né Totó que depois de um período de relacionamento a gente percebe que a vida a dois do casal às vezes cai na rotina, né? Aquilo que a gente estava falando e aí até outras prioridades começam a aparecer o foco na carreira os filhos, outras coisas que acabam influenciando na vida sexual e isso acaba ficando de lado Bom, mas ninguém quer ter uma vida sexual comprometida e dá um relacionamento falido por conta disso e pra falar sobre esse assunto e vai até dar dicas de como apimentar a relação marido e mulher e até aí de namorados por que não? A gente recebe o psicólogo e também terapeuta sexual Marcos Martinelli Bom dia, seja bem-vindo Olha, espero que você hoje consiga salvar muitos casamentos A ideia é essa Muitos namoros por aí, viu Marcos? Seja bem-vindo, bom dia Bom dia, muito obrigado pelo convite Imagina, é um prazer E a gente já começa perguntando qual que é a primeira dica que você passa a primeira orientação, né? Aliás, é comum que casais cheguem até o seu consultório com essa dificuldade com esse tipo de queixa e qual que é a primeira orientação pra salvar com relação à vida sexual Bom dia, mais uma vez Bom dia Bom, primeiramente é realmente o casal querer Essa é a primeira questão aí que esse casal deve pensar Num segundo momento eles precisam entender em que nível está a relação em que fase que está Então é o início de relacionamento é aí já uns 10 anos ou é um casal um pouco mas aí tempos de casado pra depois a gente conseguir pensar em maneiras deles esquentarem essa relação Então a paixão que é realmente esse começo a paixão tem prazo de validade Então ela vai se perdendo e aí depois é aquilo que vocês comentaram a rotina o dia a dia acaba abaixando um pouco aquele fogo inicial É normal entrar nessa rotina? Sim 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 Até porque você começa a ter hábitos de casal que aí vem a intimidade que aí leva esse casal a acostumar com o outro Se você não tem esse pensamento de sempre investir em novas coisas de criar novas rotinas com certeza ele vai começar a dar uma queda no relacionamento sexual até me perguntaram esses tempos é obrigação ou não ter sexo no relacionamento Opa É uma consequência o sexo ele é importante ele faz parte de um conjunto de outras Obrigação é pesado falar Vale colocar na agenda ali tipo assim todo sábado à noite a gente vai ter sexo Seria o caso de fazer Pode até ser uma estratégia porque se esse casal entende que eu não consigo ver a minha companheira ou meu companheiro diariamente nós temos uma rotina totalmente diferente vamos estabelecer então um dia nesse dia a criança fica com os avós nesse dia fica com a prima nesse dia nós vamos para um hotel então é você entender realmente a dinâmica do teu relacionamento para aí poder buscar estratégias para começar a equilibrar e trazer essa vida sexual ativa novamente É desculpa mas eu acho assim mais apaixonante a coisa acontecer então se não acontece desse jeito romântico então tem que marcar a data mesmo É Não existe uma receita de bolo para o casamento porque uma coisa que é interessante a gente saber é que o homem e a mulher eles têm respostas sexuais diferentes É o que eu ia falar A mulher ela consegue passar o ano inteiro sem sexo se ela não quiser o homem não e o estímulo é outro O homem tem um estímulo mais visual um pouco mais ali eu pensei ele entra nessa resposta sexual mais rápido então eu pensei tive um estímulo me excitei tenho um orgasmo e tenho a resolução A mulher ela também passa por essa fase só que ela chega nessa fase de maneira diferente Então a mulher ela precisa o que? De uma intimidade de um humor de um afeto de um carinho de uma as preliminares que a gente geralmente fala já é isso já é já é essa afetividade que tem com o outro E Marcos inclui também nessas preliminares o assunto né? Falar de sexo o casal precisa discutir a mulher precisa ter o interesse em ler em assistir em consumir esse tipo de conteúdo pra estar sempre interessada porque é aquilo que a gente tava falando o estímulo é outro o homem não o homem é mais rápido a mulher não Então não é só chegar naquele dia que tá marcado aí pro sexo e vão pra cama Não, o que que pode acontecer? Um exemplo Amor, ó todo sábado nós vamos transar Beleza Ixi, mas se virou todo sábado já entrou rotina de novo Um exemplo Amanheceu manda uma nude Oi amor hoje já tô te esperando Então aquele clima ele começa a esquentar Eu até acho que eu tinha levantado essa questão Entendeu? É O envio de fotos sensuais entre o casal isso pode também ser uma boa estratégia? Sim, claro Você pode não precisa ser a nude em si Você pode mandar foto de um sutiã Amor, olha o que eu comprei já tô me preparando Prepara um ambiente Então uma música sensual no YouTube Umas velas perfumadas Velas perfumadas Um banho Por que não tomar um banho junto? Toma banho junto espuma o corpo usa sabão vai, passa passeia pelo corpo isso tudo estimula O casal heterossexual é preciso entender que pra mulher o foco às vezes não é só penetração Então tudo em volta pode estimular ela muito mais do que só isso E o homem compreender isso pode fazer muita diferença no relacionamento Você que tá ouvindo a gente e tá vendo também pela TV tá vendo que nada disso custa dinheiro Precisa de impulso É outro investimento É outro investimento Ô Marcos e aquele lance de tentar novas experiências sair da zona de conforto isso pode salvar um relacionamento morno? Sim E aí entra uma questão que vem antes disso que é a comunicação Então a gente tá aqui falando mas é importante também ver se o outro tá disposto também a fazer parte disso tudo Então Amor Tô pensando que tal a gente ir no sábado lá conhecer tal lugar Ou amor eu achei um aplicativo que hoje tem vários aplicativos aí pra baixar tem até um que eu indigo que é Jogos Eróticos Então ele é pra todo tipo de casal Então ele tem dinâmicas que o outro faz né Então Amor que tal a gente tentar fazer isso hoje? É um Kama Sutra no celular Isso basicamente Tem Essas gerações aí nem sabem Tem o de Kama Sutra também Tem o de Kama Sutra também Tem outros Se bem que Kama Sutra a pessoa tem que estar muito íntima né porque tem umas posições lá E tem que estar com o corpo assim, um alongamento bem Um alongamento legal mesmo É, pra não parar no hospital É Pra separar os dois A pessoa que sofre de encurtamento já tem dificuldade Maravilha E como Pode falar Não, não Continue Então Diante de todo esse cenário E como que a gente deixa a timidez de lado? Porque às vezes ela pode ser um impeditivo Sim A timidez aqui dentro do relacionamento A gente pode entender que ela seria um medo ou uma insegurança do que o outro vai achar que você está querendo Então a gente volta novamente na comunicação Tem que falar A abertura O que que você acha de Porque às vezes dentro de um relacionamento a gente esconde muitas fantasias E essas fantasias podem ser algo pra acrescentar Então se você você não tem bola de cristal o companheiro não tem bola de cristal Tem que falar mesmo É preciso se comunicar Eu gosto aqui não gosto disso E aí essa comunicação tentar utilizar ela da forma mais sensual possível Certo Então amor isso amor aquilo tenta trabalhar com antecedência pra que você não deixe essa timidez esse medo ou essa insegurança fazer com que vocês não tenham uma noite inesquecível que volte todo aquele desejo de antes e aquilo Uma coisa agora vamos gastar um pouquinho Brinquedinho vale nessa história? Vale, vale claro que vale E muito muito vale Cada centavo Cada centavo investido É legal pega o companheiro fala amor o que você acha de alguns brinquedos vamos escolher um junto Alguns homens podem ter algum tipo de restrição a algum objeto que a mulher queira usar Mas é importante entender que talvez é mais uma questão dele Não tá sendo substituído Exatamente Por isso que a gente fala é mais uma questão dele do que da própria mulher ou ali do casal Então é melhor ele trabalhar isso Por que não deixar um brinquedo ou alguma outra coisa pra estimular ainda mais Certo, certo E incentivar que a mulher use na ausência dele Você acha que isso ainda é um estigma entre os homens principalmente? Sim E eu particularmente sou a favor que a mulher ela se estimule É uma coisa de conhecimento Sim, exatamente A masturbação feminina ela é um autoconhecimento assim como a masturbação masculina Porém Porém Discriminada na nossa cultura sempre combatida Porque os homens acham que não estão Poxa, se ela tá usando isso quer dizer que eu não estou sendo suficiente Sim, e aí é onde ele se engana Porque aquilo vai facilitar com que ela possa chegar e falar Amor, eu gosto assim e assim assado Que tal você tentar fazer? Então ele pode aí substituir o que ela tá tentando fazer assado ou descoberta, né Então aí ele começa a ser o objeto dela Então mais uma dica aqui nesse nosso bate-papo É, a mulher precisa se tocar Sim, precisa se conhecer E o parceiro não tem que ter Não tem que ter receito Vergonha Junte-se a ela Junte-se a ela E a mesma coisa fica pra mulher O homem que se masturba não é porque ela não está dando esse prazer Mas porque também é uma forma de se conhecer Sim Aí vai ter a particularidade de cada um Mas é uma forma também dele buscar autoconhecimento Legal Uma intimidade Aí seria os dois se masturbarem um na frente do outro Então isso seria Os dois trocarem essas carícias É bem interessante Dá pra Tem bastante coisa aí que dá pra ser feita Já começa a anotar porque sábado tá chegando Esse quase tinha que ser na sexta Não precisa chegar sábado não Tenta hoje à noite Já pega aí o celular Já manda uma foto sensual pro companheiro pra companheira Fala, ó, tô te esperando hoje Olha o tutorial É, que estimula Maravilha Eu queria só encerrar perguntando com relação àquilo que a gente conversava nos bastidores né, Marcos Que a gente fala de sexo e muitas pessoas atrelam isso à vulgaridade né, Totó Infelizmente Infelizmente Isso é bem enraizado na nossa cultura Desde a Idade Média né, por causa da igreja e tudo mais Pois é Só que aquilo que nós conversávamos né Uma vida sexual ativa saudável em dia Isso contribui em todo o contexto de uma vida Verdade É, saudável né, de uma vida em equilíbrio Você manter uma boa alimentação você fazer atividade física e você ter uma relação sexual saudável te coloca em equilíbrio Não é isso Sim A gente estava falando realmente A OMS já coloca a vida sexual como um dos pilares da qualidade de vida Então se você se abstém se você exclui isso da tua rotina se você exclui isso da tua vivência de alguma forma você não está tendo uma qualidade de vida aí minimamente equilibrada ou buscando esse equilíbrio É que não dá para estar sempre equilibrado Sempre alguma coisa vai estar um pouco Aí, né A pessoa que tem tudo equilibrado Mas é um caminho que você tem a percorrer Então é quebrar várias ideias do que é sexo do que é sexualidade para você realmente se abrir para o novo Então acho que a dica que eu deixo realmente para os casais é se abra para o novo Busque informações Busque conhecimento E aí vocês vão perceber que tem N outras coisas que podem ser feitas que às vezes vai contra os nossos valores claro, eles têm que ser respeitados Mas o que encaixa melhor para você O que encaixa melhor para o casal Então isso é muito importante para ser analisado e colocado aí porque não dentro da rotina do casal